Olá meus amigos do canal, fogão a óleo e diesel, estou apresentando mais um desenvolvimento aí ó, um fogão de duas bocas, olha como essa chama está azulzinha pessoal, olha que maravilha, perfeito hein, olha como o fogo dança, as vezes dá esses amarelinhos pessoal, porque já está na hora de eu limpar o bico, aí ele fica dando aqueles, aquelas entupidinhas bem sem vergonha, aí ó pessoal, olha como a chama dança, olha a chama dançando, perfeito ó, é pessoal, isso aqui ó, vou acender a luz agora pra vocês verem, isso aqui ó, foi aí, um vídeo que eu andei postando desse aqui ó, que é potente pra caramba hein, esquenta, andei postando uns vídeos desse daqui e aí, uma pessoa aí mandou uma mensagem aí, entramos em contato aí, aí ele pediu pra, passou as medidas ou pra me fazer um aí pra ele ó, aí ó, e esse aqui pessoal, ele tem um sistema de chaveta tá, se eu quiser desligar ali essa boca é só eu ir lá e fechar ela, pessoal esse aqui ó, eu fiz com tubos 50 por 50, a boca dele também, mas eu acho que ela ficou muito grande, eu vou botar um tubo de 40 por 40 dentro pra ver o que acontece, mas fora isso, ficou perfeito ó, aí pessoal aqui, é onde ele vai esquentar o álcool, tá quente pra caramba hein, caraca, esse aqui pessoal, é o sistema gasificador, como vocês podem ver aqui ó, tem uma bolha de ar, isso não é bom, não é bom ter ar no nosso sistema, o certo é essa bolha ir embora, temos só óleo, pessoal, quando você expor a mão aqui ó, no final do registro, existe um certo ponto que ele tem que tá frio ó, até aqui eu consigo ir ó, daqui eu já não consigo, aqui tá frio ó, olha a nossa chama pessoal, como tá perfeito ó, detalhe, essa chapinha aqui ó, é por isso mesmo que eu acho que eu devo diminuir um pouco a boca ó, tá fugindo muito gás, eu vou fazer um teste com um trim um 40 por 40 dentro, pra ver porque, porque esse aqui ó, ele é 40, esse de cima ele é 40 por 40, esse de baixo é 50, olha o tanto de gás que foge ó, mas quando aí eu ponho a tampa, você vê que, ele já dá uma diminuída ó, mas isso aí são detalhes a ser feito, pessoal não liga ele de tá assim, porque aí quando a gente tá soldando fica assim mesmo, tá meio assim do osso né, mas depois a gente vai dar uma lixadinha ó né, pra tentar chegar mais ou menos aqui depois uma tintura, pintar ele de fosco preto, ó pessoal, isso aqui é outro serviço já ó, aqui já outra encomenda já ó, finalizando esse aqui, consertando esse pequeno detalhe aqui ó, já do início, já vou já iniciar os cortes das ranhuras que tem que ser feito com a serra, esse também vai ser com chave, chave pra abrir e fechar essa boca aqui ó, lembrando pra vocês fazer isso aí pessoal, vocês tem que cortar o tubo no meio, cortar no meio, fazer lá um fechamento lá, no meu caso eu fiz o fechamento com porca de prender roda de carro, peso na ponta do parafuso da barra roscada, vou fazer um vídeo de como fazer isso daí, tá aí pessoal, meu sistema tá aí ó, a mostrar pra vocês que ele tá no conta gota, deixa eu acender a luz aqui ó, então meu sistema ele é no conta gota pessoal, vocês podem ver ó, a mangueira subindo lá em cima lá, o diesel já acabou, porque eu pus pouco lá ó, mas eu vou fazer outro vídeo com o contador cheio, bem pessoal, espero que tenham gostado, deixa seu like ó, você vê que o diesel lá diminuiu, acabou da garrafa, então ele já tá cessando, espero que tenha gostado do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho pessoal e aí